Música Boa noite amigos, está começando mais um programa Cheque Mate aqui na sua TV Babitonga. Hoje é um dia especial, né, depois das eleições de domingo, em que Udo Deller se consagrou como prefeito eleito de Joinville para 2013 até 2016. As eleições foram duras, foram disputadas e Udo surpreendeu o deputado Kennedy Nunes na última semana e o resultado nós vamos comentar aqui no Cheque Mate hoje com a presença do cientista político Elton Guerra. Antes até avisando aos nossos acompanhados, que acompanham a gente no Facebook, nós havíamos falado com o professor Eduardo Guerini, que já esteve aqui outras vezes, você sabe disso, mas por problemas aí no trânsito aí das estradas, ele estava concedendo entrevista em outras emissoras em Florianópolis, ele não conseguiu chegar a tempo. Nós temos aqui uma fera aqui também em ciência política, que é o Elton Guerra, que está aqui conosco, já é da casa, né, Elton? Sou da casa, conhecido. E conhece bastante das eleições e viveu na pele, militou, milita e sabe o quanto é uma eleição. A gente sabe como é sofrido... Como é sofrido, né? Perder e ganhar, né? Os dois têm sofrimento. Muito, muito grande. Elton, qual a tua avaliação sobre essa vitória consagradora para o empresário Udo Dehler, que começou desacreditado com todos os preconceitos possíveis e, um a um, ele foi superando até chegar ao segundo turno. No segundo turno, quando todo mundo achava que o deputado Kennedy, que domina muito bem as ferramentas de comunicação, iria definir a eleição facilmente, Udo sai das urnas como prefeito eleito. Qual é a tua avaliação desse quadro, Elton? É, eu entendo que esse sentimento é um sentimento nacional de renovação. A população clama por renovação, clama pela novidade. Não a novidade por idade, mas a novidade na política. Vejamos nós aqui em Santa Catarina no segundo turno. Tivemos três cidades onde tivemos o segundo turno. Florianópolis, Blumenau e Joinville. Blumenau também foi uma... Quem ganha em Florianópolis? César Souza Júnior. Deputado pela segunda vez, foi secretário de turismo, é novo na política, se elege... E jovem também nesse caso. Pela segunda vez, pela segunda vez tentando ser prefeito, dessa vez consegue. Disputando com outro jovem político de Florianópolis. Florianópolis, Jean Loureiro, que também não tem os ranços políticos da velha guarda. Blumenau, nós tivemos Napoleão Buenardes, que é uma novidade, 30 anos, uma novidade na política, junto com Jean Kuma, outra novidade. Para deputado federal, esse Napoleão fez 55 mil votos. Exatamente. Só em Blumenau foram 41 mil. Então, a semente plantada foi ali na eleição de dois anos atrás. E se traduziu numa grande vitória esmagadora, 70%. Foi, acho que é a vitória mais acachapante que existiu nesse segundo turno em todo o Brasil. Em Joinville, que ganhou a novidade. Uma novidade de 70 anos. Exatamente. Isso que também é um fato curioso. O Kennedy, no último debate que ocorreu na sexta-feira, ele falou que não negava ser político e estava há 24 anos na política. E o Udo, há dois anos. Embora que tenha sido... Militando partidariamente, efetivamente, há quase dois anos. É, dois anos. Porque ele era afiliado ao PR antes. Mas nunca se envolveu com questões partidárias. Sempre na condição lá da empresa dele, da associação comercial, Dona Helena, bombeiros. Enfim, fazendo toda a parte empresarial. Esteve em algumas lutas institucionais, UFSC, GM, subestação. Essas coisas maiores o empresário do Deller sempre esteve. Representando a associação comercial que sempre teve um papel fundamental nas questões municipais. Inclusive, naquelas campanhas famosas do vote certo, vote por Joinville. Exatamente. Que devia ser reeditada. Já estão pensando por aí. Que aí para de vir os paraquedistas, né? Essa vitória consagra também outra figura que já é consagrada pelas urnas, que é o senador Luiz Henrique da Silveira. É, hoje estava eu com... O Udo teve realmente uma vitória espetacular. Mas o senador articulou tudo isso e conseguiu, mais uma vez, vencer uma eleição como o PMDB fez há 40 anos com o Pedro Ivo Campos, né? Em 1972, né? Os mais novos nem sabem, talvez nem tenham conhecimento disso. E o Luiz Henrique estava lá com o Pedro Ivo, né? E agora está com o Udo Deller. O senador terá novas pretensões políticas, não estou a opinião? Eu acho que não. Eu acho que o Luiz Henrique termina o mandato do Senado. O que o Luiz Henrique não gosta é de ser afrontado. E, querendo ou não, o Luiz Henrique é um peso político muito grande na nossa cidade. A influência dele. As pessoas dizem que o governo dele foi o melhor governo que o Joinville já teve. É o do Fraita e o Luiz Henrique. E ele conseguiu traduzir isso na figura de um empresário. Olha, vocês vão ter a minha experiência como administrador público com uma figura empreendedora. Ele conseguiu passar essa imagem? Aí ele remeteu isso, os olhares, dá para 1982, depois para 1992, 96, que foi a figura do seu Fraita. O Fraita em 92, né? 92. O Fraita venceu em 92, Luiz Henrique. Isso, exatamente. Então, ele conseguiu traduzir isso para essa política, para essa atualidade. E as pessoas, buscando algo, desacreditado, a figura do político tradicional estava desacreditado. Bom, tinha sido eleito, há quatro anos atrás, um político de carteirinha. Que tinha tentado cinco vezes ser prefeito, e aí consegue chegar. E quando chega, parece que se assustou com o tamanho do bode que estava na sala. É, nessa jogada, vamos falando em xadrez, né? Em uma jogada só, o senador Luiz Henrique venceu Kennedy Nunes, Marco Tebaldi, Carlito Mertz. E Darcy de Matos, por estar na articulação também. Na verdade, venceu quatro. É verdade. Numa jogada só. Por isso que é reconhecido como mestre dos mestres na ordem da política, né? É o cheque mate. É o cheque mate. É o cheque mate. Falando em cheque mate, agora nós vamos para o intervalo. E vamos voltar analisando o quadro com as prefeituras. O que nós vamos ter daqui para diante é o proguerra. Você que está nos acompanhando, é só um instantinho. Já voltamos com o cheque mate falando sobre eleições. Retornamos com o cheque mate aqui na sua TV Bobitonga, conversando com o Elton Guerra sobre o resultado das eleições deste ano. Elton, essa correlação de força agora no país. Por exemplo, o PMDB fez 1.041 prefeituras. Foi o primeiro partido no país. Em segundo lugar vem o PSDB, com 718 prefeituras. Seguido pelo PT, que venceu em 566. E depois vem o PSD, o mais novo partido, né? Cresceu, quer dizer, nasceu grande, já com 502 cidades sob seu comando. O PP com 472. E o PSB, que vinha sendo uma força emergente, ainda é, mas está lá com 428 prefeituras e por aí vai. Grandes vitórias do Lula em São Paulo, com o Fernando Haddad sobre José Serra. Uma derrota em Salvador para o Carlismo lá, o ACM Neto, do DEM. Outra para o PSDB em Manaus, enfim. Nas grandes capitais, em Curitiba uma vitória com o PDT na coligação... E estucano. É, estucano, que foi preterido pelo PSDB, acabou migrando e ganhou a eleição com apoio do PT. Enfim, esse quadro vislumbra o que, na tua opinião, para 2014? O que tudo indica, Salvador, é a possibilidade e o poder de aglutinação dos candidatos a presidente. Configura-se, nesse momento, a figura da atual presidente, a presidenta Dilma, com o PMDB indicando, né, em time que ganha não se mexe. E aí vai depender do poder da articulação para atrair novos partidos. E não adianta trazer partidos pequenos. Tem que trazer o PSDB e o PSB. Porque os dois... A tendência dos dois é uma fusão. Isso já quando criaram o PSDB... Você acredita? Porque os dois saíram fortes, né? Mas quando... Acho que daí dá aquele desejo de... Agora também estou forte, acho que eu não vou mais me juntar. O que eu estou analisando é o que ocorreu no passado com a criação do PSDB, até para fortalecer o Eduardo Campos, do PSB. Que tem desejo de disputar a presidência. Exatamente. E ele é forte no Nordeste, Norte e Nordeste. E o PSDB se criaria forte no Sul e Sudeste. E é o que aconteceu, né? O que acontece, né? No Sul e Sudeste, o PSDB cresceu verde. Quer dizer... Mas o PMDB se manteve como o mais forte. Mas o PMDB é tradição. É tradição. É tradicional. Mas junto com o PT, se consegue o PSDB, fica, continua muito forte. Exato. E ainda conquistando São Paulo. Agora... É emblemático, né? Depois de 16 anos. Mas a eleição de São Paulo é uma eleição, como eu falei no primeiro bloco, é um sentimento nacional que ocorreu nessa eleição. Talvez seja... A Haddad também é um que nunca disputou ele. Exatamente. É a primeira vez que ele é candidato... E disputou contra o Serra. Contra o Serra. E se tu pegar o Serra, tu não consegue levantar nada de improbidade administrativa do Serra. É um cara competente, um cara austero. O paulista não achou dessa vez. Não. O Serra teve 2 milhões e meio de votos. É que o Serra deixou a prefeitura noutra vez. Isso também vai pesando. Eu estive em São Paulo umas duas semanas atrás e a gente sente a febre pelo taxista, né? O que o taxista fala. E aqui, quem que vai ganhar? Aqui vai ganhar o PT. Mas por quê? É, mas porque o Serra não está muito... O pessoal não está acreditando no Serra. Porque ele já deixou a prefeitura, já deixou o governo do Estado. E aí, se a gente elege ele de novo, é capaz de ele deixar de novo a prefeitura. Então, acho que agora nós vamos dar um sossego a leão nele. Então, é isso que aconteceu. Mas aí tem esse fenômeno, que é da renovação. Sim. O Fernando Haddad é novo. Claro, que aí tem toda a estrutura do PT, tem a estrutura do ex-presidente Lula, da atual presidente Dilma. Lula, outro que mostrou... Que ajudaram ele. Exatamente. Outra coisa. Nessa situação, vislumbra mesmo a correlação de forças para 2014. PT e PMDB de um lado, PSDB com mais alguém do outro. É, assim, ó. A bola vai ser polarizada. O DEM se fortaleceu ali na região da Bahia. Com o Antônio Carlos Magalhães Neto, o ACM Neto, se elegendo prefeito de Salvador. O PSDB conquistou duas importantes prefeituras, que é Manaus, com o Arturo Vigílio e Belém. Isso dá uma correlação de forças divididas no Nordeste. Não que isso vá se traduzir em votos para uma eleição presidencial. Mas é um outro quadro, né? São dados estatísticos. Exatamente. São dados estatísticos que a gente pode se balizar para fazer avaliações políticas. O importante de salientar é qual o caminho que vai tomar o PSD com o PSB. Existe uma outra candidatura posta sobre o tabuleiro, que é a do senador da República do Estado de Minas Gerais, Aécio Neves. Pelo PSDB. Ele é o candidato do PSDB. Não tem outra alternativa. Até porque representa a figura do novo. E nós temos a atual presidente Dilma. E, claro, os partidos menores. O DEM e o PPS estarão juntos nessa coligação com o PSDB, a não ser, salvo que mude alguma coisa no decorrer desses próximos dois anos. Se o Aécio conseguir convencer o Eduardo Campos de vir de vice e trazer junto o PSD, aí a coisa muda de figura. Dá uma disputa grande. Existe já aí uma divisão de forças em termos eleitorais partindo do pressuposto das eleições municipais desse ano. Aí a gente consegue traduzir isso em números quantitativos. Somando o potencial eleitoral de cada partido e botando nas planilhas. E aí nós vamos ver a balança equilibrada. Elton, voltando, vamos sair de lá, porque a gente vive mais para cá, né? Exato. Santa Catarina, por exemplo, o PMDB se manteve na ponta lá com 107 prefeituras. Reflexo da eleição nacional. O PSDB com 53, o Partido Progressista do Espiriano e Amin com 46, o PT com 45, o PSDB com 26 apenas, esse é o quadro agora. O grande vencedor em Santa Catarina ainda é o governador Raimundo Colombo. Exatamente. Todos os seus aliados venceram, né? Exatamente. Luiz Henrique com o PMDB aqui, em Lumenau o PSDB, que também está na base, enfim. O próprio PSDB em... PSDB em Florianópolis com César Souza, no Sul com Clésio Salvário, que está subjúdice mais ainda, em Lages, PMDB com Eliseu Matos, em Chapecó, que é PSDB com Caramore, enfim. Na região da... Encaminha-se aí para uma nova polialiança? Eu entendo... Ou há possibilidades do PT e PMDB se encaminharem para uma outra? Eu acho que não. Eu acho que aqui no Estado vai dar uma polialiança com o Colombo na cabeça de chapa. só existe uma alternativa do Colombo não ser... de outro partido fazer um movimento contrário a isso. É se o Colombo, o PSDB estiver junto com o PT em nível nacional, e aí o PSDB seria sacado automaticamente dessa polialiança, e indicaria um candidato a governador. para, simples, puramente, participar do jogo de cena e dar palanque para o candidato presidente do PSDB. Mas não que isso vá fazer frente para o governador. Elton, nós já voltamos, vamos continuar a nossa conversa daqui a alguns instantes. Já voltamos com o Checkmate para o último bloco sobre eleições. Checkmate está de volta. Vamos continuar o nosso último bloco agora, falando sobre as eleições de volta aqui na nossa província, na nossa cidade. Elton, pesquisas eleitorais. o Ibope dava como certa a vitória de Kennedy de Nunes. 59 a 41. Eu nunca acredito. E deu 55 a 45. Vamos arredondar os números. Rapidinho, o que você acha? Eu nunca acreditei em pesquisa. Pesquisa que se faz com a amostra de 602. No universo de 370 mil eleitores. Não pode ter muita certeza. Algo de errado no reino da Dinamarca. Não pode acertar uma amostra de 602 traduzir o pensamento de 370 mil. Você não acha que as pesquisas deviam ser proibidas antes das eleições? Mas com certeza. Para evitar induzir A ou B? Não importa quem. 30 dias antes de cada eleição não pode ter pesquisa. Porque os partidos já trabalham com seus tracking, suas pesquisas internas. E todas elas, as pesquisas internas, indicam o caminho. Mas essas pesquisas que se colocam em jornal, TV, internet, é tudo maquiada, tudo maquiada, claro, com certeza. Eu sou contra o pesquisa. É botar lá um registro TSE, TRE e tal e vai. Mas tu não sabe qual foi a metodologia utilizada. Não tem ideia, né? O pessoal deu 600 pessoas, o povo não tem ideia do que seja isso. Estatisticamente, na amostra, para dar um resultado. Ah, mas aí tu pega o Ibope e acertou. A última vez nós comentamos sobre isso. O primeiro turno pesquisa Ibope e acertou, né? É. Mas todas as outras dele, eles erraram. Só a última que acertaram. Outra coisa, vamos lá os nossos figurantes aí com um comentário rápido teu. Futuro político de Marco Tebaldi, quarto lugar na eleição. O que a urna disse para o Tebaldi? Que lugar dele em Brasília? Como falou para o Kent, ter um lugar em Florianópolis? Se for eleito para isso. Esse é o recado? Claro, que tem outras coisas no pano de fundo. Eleição de prefeito e vereador é diferente de uma eleição de deputado. Você acha que o eleitor então rejeitou a ideia dos federais e estaduais que estão eleitos virem com seus mandatos voltar e disputar prefeito? Isso é uma parcela do contexto da eleição municipal. Mas eu eu creio que o Kennedy vai à federal na próxima eleição e o Tebaldi no mínimo a reeleição. Carlito Mers. Esse é uma incógnita porque ele teve a oportunidade de fazer um bom governo, não soube negociar com a Câmara de Vereadores, aí não teve a maioria e mostrou todo o despreparo de enfrentar situações adversas. E aí não teve a competência de fazer uma boa gestão. No meio do caminho perdeu o PMDB? Perdeu o PMDB. Por falta de conversa? Exatamente. Também? Exatamente. No fim, agora esse ano o PDT também? O PDT e tu vê os dois que deram base de sustentação elegeram o futuro governo. E as escolhas agora para o segundo turno também foram equivocadas? É, eu entendo tanto o PSDB... Há uma briga interna no PT já nascer... Exatamente. Então, assim, eu acho que o futuro político do Carlito é ele botar as barbas de molho, sossegar o facho durante quatro, seis anos, deixar a poeira baixar. Se ele for candidato na próxima eu não sei se ele ganha. O recado foi dado para ele. Eleição da Câmara agora. Já acaba uma eleição? Poxa, já vem outra. O que você analisando aí o quadro com o Odo Deller hoje na base que ele elegeu tem nove. É. Mas já tem gente do PSDB não, já tem não, tem mais. Do PSDB também parece que tem mais, tem mais de nove. Tem mais de nove, tem mais de nove. nove são os partidos aliados. Já aliados, né? Você tem quatro do PMDB, um do PSC, um do PDT, um do PR, que está no segundo turno. PPS, dois? Dois do PPS, fechou nove. Eu deu nove. Fechou nove. E aí tem... Nós temos aí as dissidências. Tem Fábio D'Alonso que estava com ele já no partido, acabou o segundo, o primeiro turno migrou para ele já no outro dia, do PSDB. alguém do PSDB, eu, esse alguém, eu arrisco a dizer que é o Odir Nunes. Você acha que... Eu acho que o Odir não estava alinhado com o Kennedy. Patrício não, Patrício trabalhou demais para o Kennedy Nunes. Chegou aí para a televisão. Sim, sim. O Odir Nunes nunca se expôs para o Kennedy Nunes. É, Pastora Leia também foi para a TV, também foi, ficou do lado do... Mas eu acho que o Odir... Enfim, o Odir... Vai ter maioria na Câmara. Então a maioria vai conseguir compor aí o seu governo. Se tu analisar só os nove que apoiaram o Udo D'Alonso no segundo turno, desses nove, eu acho que eles tiram o James Schroeder para ser o presidente. Você crê em James Schroeder, não? Porque se tu pegar os outros, nenhum deles tem experiência. Quatro do PMDB são novos, dois do PPS são novos. Mas pode vir a ser um Odir, né? Aí... Novamente? Não, aí é onde eu vou chegar. Nós temos mais dois que estão correndo o par. Eu acho que nem o Odir. Até o D'Alonso? Eu acho que nem o Odir. Eu acho que o Patrício Destro e o Fábio D'Alonso. Correm por fora. Esses correm por fora. E se for para me arriscar, eu arrisco o nome do Fábio D'Alonso. Já foi presidente, tem uma carreira política... Aliás, a Câmara ganhou com o retorno dele na minha. O Odesto. Ah, mas se tu for analisar... Ele errou na escolha em 2008 do seu caminho político? Deveria ter sido a reeleição, né? Hoje ele seria o vice ou o candidato a prefeito. Elton, e... Governo. Você acredita que alguns desses vereadores eleitos assumem cargos no governo? Ah, acredito que sim. E o governo vai ter mais a cara do Luiz Henrique da Silveira, do Udo D'Eller, ou até do Mauro Mariani, que acabou se cacifando nessa história? Eu acho que vai ter muito... Vai ser fácil convencer o... Muito a cara do Udo D'Eller. O Udo... Eu acho que o Udo não vai se deixar levar. Pelo menos as entrevistas que a gente pôde acompanhar, ele tem dito que a marca que ele quer deixar no governo é a questão de corrupção zero. E aí, para a corrupção zero, é ele que tem que tomar as rédeas da... Tem que segurar. Porque se você dá concessão para isso, para aquilo, acaba fugindo do seu controle. Então, ele que vai ditar, os ditados vai ser dele. E eu acredito que ele vai fazer um bom governo. Para a gente encerrar, arrisca aí um cheque mate para ti, então. Quem será o presidente da Câmara, na tua opinião? Eu acho que é o Fábio D'Alonso. Fábio D'Alonso. Fábio D'Alonso. Vai apostar um jogo de xadrez novo aqui por mês? Só se for de cristais. Elton, obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Um prazer estar aqui. E a hora que precisar, estamos sempre à disposição. Obrigado. Obrigado a você também que nos acompanhou até agora. Fique sempre aqui conosco na TV Vabitonga e com o programa Cheque Mate. Todas segundas e quintas-feiras. Uma ótima noite para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.